Tô O Guga tá indeciso se ele corre até a praia sem calção ou não Coisas que só o Guga faz Tem que cadastro Ah 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 O que vocês acharam? Mara Foi Mara Foi Mara Foi Mara Ah Fernanda Ah Ah Tá Chega Isso vai pro YouTube N Car Tô Tá Tô